Estamos na cidade de Faraú, na Goiás, em cima da Calucitã, a cidade número 118 do Brasil, visitada por Decoração Artifruti. Agradecemos de coração a vocês. A gente vai falar pra vocês um pouquinho do nosso trabalho de atribuir. A gente seca em estado do Brasil mesmo. Decoração Artifruti é um sucesso, vestindo a camisa das redes do supermercado. Só temos que agradecer a vocês que acessam nosso site Decoração Artifruti, nossos vídeos de YouTube e também nosso Facebook de IGS. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fiquem à vontade, dê uma olhadinha no nosso trabalho, como ficou lindo, na nossa loja. Obrigado. Obrigado.